Promotores da petição sobre o Acórdão do Tribunal Constitucional apelam ao Presidente da República para que solicite ao Presidente da Assembleia Nacional a convocação de uma sessão extraordinária para discutir o referido Acórdão. Os promotores dessa petição pública alertam que a decisão do Acórdão nº 17-2023 da Corte Constitucional introduziu costumes constitucionais contra a Constituição, alterou o consenso político-social de décadas, daí apelam ao Presidente da República para que o referido Acórdão seja debatido em sessão extraordinária da Assembleia Nacional. Trata-se de pedir ao Sr. Presidente da República que convoque uma sessão extraordinária da Assembleia Nacional para que se debata os efeitos que advêm do Acórdão nº 17-2023 sobre a Constituição da República. E disseram aos caboverdianos que na Constituição da República não se mexe e mexeu-se. As pessoas sabem que se mexeu, compreendem que se mexeu e querem saber agora com que Constituição é que contam. Se é a Constituição da República que vigorava até ao Acórdão do Tribunal Constitucional ou se é uma nova Constituição da República que tem algumas dúvidas, que suscita dúvidas importantes aos cidadãos e é isso que os cidadãos querem ver esclarecidos. Reforça que com esta petição os cidadãos estão a sair do anonimato e em defesa da Constituição da República. Já juridicamente, José António dos Reis esclarece que a questão se prende com os efeitos que a decisão teve ou tem na Constituição da República. A Tribunal Constitucional já decidiu, está decidido, decidiu legitimamente, portanto é uma matéria que não diz respeito a esta petição. Esta petição tem a ver com uma outra questão, que de alguma forma resulta, sim, da decisão do Tribunal Constitucional, mas sobre os efeitos que essa decisão teve e tem na Constituição da República. Estamos, neste momento, com dúvidas se a Constituição da República continua a ser a lei fundamental do país. Outra questão que, na nossa petição, gostaríamos que fosse discutido e clarificado, tem a ver com o princípio de submissão do Estado à Constituição. Reforça também que gostariam de ver clarificado no quadro do debate se os tribunais podem aplicar leis inconstitucionais. A iniciativa não se esgota com a entrega da petição ao Presidente da República, por isso prevê-se que o processo seja longo, afirmam os promotores. Os promotores avançam que têm audições previstas com os partidos políticos e que iniciativas futuras os poderão levar a outras entidades e personalidades para abordar a questão. A petição já conta com mais de 2 mil subscritores e continua aberta para mais inscrições.